Olá, funcionários da Superintendência de Limpeza Urbana da Assistência Social e da Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental de Belo Horizonte anunciaram a paralisação de suas atividades durante 24 horas. O trabalho está suspenso, portanto, nesta quarta-feira. Os profissionais protestam por não terem sido incluídos no plano municipal de vacinação. A decisão foi tomada após uma assembleia virtual nesta terça-feira. Um ato simbólico está programado para acontecer entre meio-dia e meia e uma da tarde de hoje, em frente à Prefeitura de Belo Horizonte, no centro aqui da cidade. A ação é organizada pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. O trabalho de garis, fiscais e assistentes sociais é considerado essencial. A categoria afirma que, com o avanço da pandemia, os servidores estão com medo de adoecerem, já que tem contato direto com a população nas ruas, em centros de referência da assistência social ou também em ações de fiscalização de estabelecimentos que funcionam irregularmente. A Prefeitura informou, no entanto, que segue orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Síria Caixeta, para o Horizonte Notícia Informa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto